No primeiro semestre do ano, os hospitais universitários receberam investimentos de 291 milhões de reais. Esses recursos podem ser usados, por exemplo, para reformas e também para compra e instalação de equipamentos. Desde que começou a receber verbas do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, o Hospital Universitário de Brasília vem conseguindo melhorar a infraestrutura com a compra de novos equipamentos. Aqui no nosso hospital, esses recursos tem sido utilizados para promover uma melhoria da infraestrutura física e incorporação tecnológica do hospital. Foram incorporados vários equipamentos de grande porte. Hoje a nossa imagemologia é bastante equipada, diversificada e moderna. Nos últimos dois anos, o hospital investiu 20 milhões de reais em melhorias. Uma das áreas mais atendidas com os recursos foi a de cardiologia. A ampliação de leitos permitiu a maior capacidade de internação de pacientes. O investimento tecnológico incorporou uma série de equipamentos que nós não tínhamos e que hoje são essenciais para o funcionamento adequado da cardiologia. O investimento só foi possível graças à liberação dos recursos pelo Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais do Governo Federal. Só esse ano, 49 hospitais universitários em todo o Brasil já receberam 291 milhões de reais para investir na compra de equipamentos e fazer outras melhorias. Desde 2010, o programa já destinou um total de 4 bilhões de reais para os hospitais universitários de todo o Brasil.